Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Vamos aqui falar um pouco sobre o Chaves-Benfica, um jogo que será amanhã, sábado, às 15h30. Um jogo fora, jogo referente à Liga Portuguesa. O Benfica está em 2º lugar com 22 pontos e o Chaves está em 14º lugar com 7 pontos. Será uma espécie de David contra Golias. Esperamos que o Benfica ganhe e que represente bem a camisola. Os jogadores têm vindo numa má fase. Tivemos agora um bom jogo para a Taça da Liga, contra o Oroca. Mas, de qualquer forma, o Oroca é um clube de primeira liga. E acho que a melhor forma dos jogadores conseguirem ter bons resultados é que os adeptos demonstrem confiança nas capacidades dos jogadores. Porque se vamos começar a criticar de forma radical, o que acontece é que o jogador fica com receio de tomar ações e decisões de entrecâmbio porque depois já sabe que será fortemente criticado. Portanto, a melhor forma é demonstrar confiança nos jogadores para eles expressarem o seu futebol e saberem que mesmo que cometam erros terão o respaldo dos adeptos. Em relação ao jogo em si, portanto, vamos aqui falar do esquema tático, não é? Eu acho que o esquema tático vai ser utilizado, vai ser o mesmo que foi utilizado no último jogo contra o Oroca. Portanto, o 3-4-3. Porquê? Porque o Benfica tem tido aqui algumas lesões, nomeadamente temos jogadores lesionados como o Alexander Vah, que joga pelo lado direito. Temos o Neres lesionado, temos o Cox lesionado. O próprio Musa tem recuperação, não sei se vai estar apto ou não. E, portanto, tendo tudo, tendo as lesões em conta, tendo também o facto do nosso lateral esquerdo, nem o Bernardo, nem o Juracek, que têm-se conseguido impor. Há ali uma espécie de rodízio pelo lado esquerdo, quem tem jogado lá, na maior parte das vezes, até o Freddy Gostens. E, tendo tudo isso em conta, as lesões, o facto do nosso defesa direito estar lesionado com o Bá, o facto do lado esquerdo não estar estável, o lado esquerdo da defesa, parece-me lógico utilizar esta tática, que não pressupõe a utilização de laterais. Portanto, o 3-4-3 é diferente do 5-3-2. Portanto, uma linha de três defesas com quatro médios é diferente do que ser uma linha de três defesas com dois defesas laterais. Aí seria uma defesa a cinco, neste momento é uma defesa a três. E eu acho que vai ser assim que o Benfica vai jogar. Aqui a questão é, tem que se encontrar um equilíbrio. Defensivamente, eu acho que a equipa acaba por estar mais equilibrada, porquê? Porque tens três centrais e tens o Florentino. E, apesar de, aparentemente, estarmos a jogar com três centrais, somos uma equipa de pender ofensivo, porque, reparem, jogadores do 11 contra o Oroca de características defensivas, quantos é que temos? Apenas três. Apenas quatro, desculpem. Os três centrais e o Florentino e mais nenhum. Portanto, apesar da aparência de três centrais dar uma imagem de equipa defensiva, não. É precisamente o contrário. Três centrais e um jogador de características defensivas, que é o Florentino. Todos os outros são jogadores com características ofensivas. Portanto, o Benfica, com esta tática, é uma equipa ofensiva. Agora, voltando à questão de como é que as dinâmicas têm que se ganhar aqui, na questão defensiva, penso que as dinâmicas acabam por ser melhores, porque tens ali três centrais de grande nível. O Morato, do lado esquerdo, e o António Silva, do lado direito, com o Atamendi no centro, acabam por abrir um pouco o leque de opções, ali no setor defensivo, com o Florentino a fazer uma cobertura também interessante, e também, por vezes, com o auxílio do João Neves e do Fredrik Oshens, quando é necessário. Portanto, acho que defensivamente a equipa está mais compacta. No meio campo também está mais forte, porque tem um meio campo mais povoado. Tem quatro jogadores com características de armação de jogo, nomeadamente o João Mário, aliás, três jogadores, o João Mário, Fredrik Oshens e o João Neves, três jogadores com características de armação de jogo, com o Florentino ligeiramente atrás, a dar o apoio na defesa e a fazer a ligação. Portanto, aqui a questão também é a nível de profundidade. Quem é que dá profundidade no ataque? Neste momento temos o Di Maria, que é canhoto, a jogar pelo lado direito. Portanto, se é um canhoto que joga pelo lado direito, a ideia é que ele faça jogo interior. Portanto, se a ideia principal é que o Di Maria faça a diagonal para dentro, pressupõe-se que o João Neves apareça na linha, mas o João Neves também não tem características de linha. Como é que resolve isto? É, eventualmente, inverter, neste caso, o Di Maria passar para a esquerda em vez de jogar na direita, para dar profundidade pela esquerda, ou então, se mantivesse o Di Maria na direita, tem que se alternar, ou seja, por vezes o Di Maria dá profundidade, por vezes dá o João Neves, porque senão perde-se um pouco o João Neves também em contexto de jogo. Tem que haver ali uma dinâmica, não tem que haver uma rigidez, portanto, não tem que ser sempre o João Neves a dar a profundidade. Por vezes pode ser o Di Maria, por vezes pode ser o João Neves, tem que haver dinâmicas que têm que ser criadas entre os próprios jogadores, os próprios jogadores têm que falar com eles, não tem que ser o treinador, não tem que ser sempre o treinador. Os próprios jogadores podem dizer, olha, quando o jogo estiver desta determinada maneira, vais lá tu, senão vou lá eu, pronto, por aí. Portanto, acho que esta tática poderá funcionar, tem que se afinar as dinâmicas, acho que foi um bom ensaio contra o Aroca, a tendência para melhorar, porque quanto mais jogos, mais treinos, a coisa pode melhorar. Não sei se é uma tática que irá ficar no Benfica, mas creio que é uma tática que irá ficar, pelo menos, até à pragem, ou seja, no jogo contra os Chaves, no jogo contra o Sporting e no jogo contra a Real Sociedade, parece-me que será este esquema tático, porque aparentemente deu uma nova vida ao jogo do Benfica. E também porque o Chaves joga contra as centrais, o Sporting joga contra as centrais, e a Real Sociedade também precisa de ser surpreendida, e nessa medida parece-me que poderá ser uma boa ideia esta tática. Eu acho que, no fundo, a equipa, no seu geral, fica a ganhar com esta tática. Por exemplo, nós temos o treinamento ofensivo, foi contra o Aroca, foi Rafa, Gonçalo Guedes e Di Maria. Destes três jogadores, só um é que não pressiona com grande efetividade, embora por vezes também tente que é o Di Maria. Rafa e Guedes são dois jogadores, principalmente o Guedes, que pressionam. Portanto, temos logo ali dois jogadores na frente a fazer pressão, também faz com que a equipa fique balanceada para a frente. E, portanto, até mesmo o Guedes ganha com este esquema tático, e o próprio Rafa também pode ganhar com este esquema tático, fica ali com mais apoio na pressão. E o Di Maria também fica mais solto. O próprio Tino, o Florentino, ganha espaço na equipa, o Morado também ganha espaço na equipa, que são dois jogadores interessantes e que têm valor. O próprio Freddy Costanz acaba por também ter um upgrade em relação àquilo que tem sido esta época, porque o Freddy Costanz tem jogado, nesta época, quase toda, como defesa lateral. Neste momento, se eles jogarem com médio ala, é diferente de jogar com defesa lateral, tem um pouco mais de liberdade, e que há por ser também benéfico para o Freddy Costanz. É bom também para o Guedes, como vos disse, para o Rafa, até mesmo para o próprio Bernardo e para o Bah, e para o Juracek, que são jogadores que eu respeito, mas que, neste momento, eu não vejo que eles tenham qualidade para integrar o 11, mas até para eles é benéfico, porque ganham liberdade. O Bernardo, por exemplo, do Paris Saint-Germain, jogava num esquema de três centrais. O Bah também parece ser um jogador que é um esquema de três centrais. Eu não defendo que eles joguem os dois de início, não é essa a minha ideia, mas compreendo que eles também podem ganhar com esta trática e depois ficam com mais liberdade para aquilo que eles são melhores, que é principalmente o Bernardo, que é num momento ofensivo. Acho que, em termos gerais, o único que poderá ficar a perder um pouco com esta trática é o João Neves, mas isto também depende da atitude dos jogadores. Se o jogador quiser... O João Neves tem qualidade para jogar em qualquer posição, menos a do guarda-redes, porque é baixinho. O João Neves, em qualquer posição que jogue, tal como o Freddy Costas, vai fazê-lo bem. Agora ele pode perder um pouco das suas características se jogar encostado à linha. Por isso é que eu digo, na minha opinião, era este 11, mas em vez do Neves e do Cox, jogarem encostados à linha, jogarem como interiores. Interior, direito e esquerdo. E depois, no momento defensivo, se enfeixam. Mas isso tem que ser o trabalho tático do treinador para conseguir perceber como é que pode tirar partido dos melhores jogadores que tem. Neste momento, este tom se permite ter os melhores jogadores em campo. Agora, resta saber como é que encaixá-los e como é que podemos fazer para tirar o melhor de cada um. O João Neves foi um dos melhores jogadores em campo contra o Oroca, mas neste momento, o único jogador que eu vejo que possa perder alguma coisa, tendo em conta ou o que tem sido o início da época, só mesmo o João Neves, todos os outros, podem ganhar. E o João Neves também, lá está aí, como eu vos digo, é uma questão de perceber como é que vai ser a forma de jogar do João Neves de aqui para a frente, como é que ele vai encaixar, como é que ele vai encaixar. Até o momento foi muito bom, mas compreendo os adeptos que têm me dito que o João Neves pode perder protagonismo. Compreendo. E acho que pode acontecer, mas factualmente não aconteceu no jogo contra o Oroca e, portanto, vamos ter otimismo que as coisas vão correr bem. Em relação também, portanto, já disse que a minha expectativa é que o Benfica repita o Onze e repita o esquema tático. Em relação também é que é a questão do Arturo Cabral, que, de facto, o Arturo Cabral tem estado no centro do Furacão, foi muito criticado nas redes sociais e não só. E é um jogador que eu estive a ver na BTV, eles fizeram lá uma análise e, de facto, vou aqui replicar um pouco essa análise em relação aos dados estatísticos. que, portanto, o Arturo Cabral fez 460 minutos, 11 jogos, desses 11 jogos, 4 vezes apenas como titular e tem 2 golos, um para a taça de Portugal e outro para a taça da Liga. Mas se nós formos analisar o histórico do jogador, o jogador, desde que chegou à Europa, tem tido um arranque mau, mas que depois acaba por se integrar nas equipas onde está e ter bons resultados. isso aconteceu no Basileia, onde ele foi a contratação mais cara do futebol suíço a custar 6,5 milhões e nos mesmos 460 minutos que já fez no Benfica, também, tinha apenas 3 golos. Portanto, apenas um golo a mais do que tem no Benfica que os mesmos minutos. Na Fiorentina, e em aspas, nos mesmos 460 minutos ele fez apenas 2 golos e custou à Fiorentina 15,5 milhões. Depois, a primeira época na Fiorentina não foi positiva, a segunda já foi boa, já atingiu os 3 salvo erro 17 golos entre Liga, Liga Italiana, Taças e Liga Europa. E é um jogador que custou 20 milhões ao Benfica mais 5 que acaba por ter poucos minutos ainda em campo, 460 minutos é pouco, 11 jogos de apenas 4 como titulares também é pouco e traduz-se em 2 golos nas taças. Taça de Portugal e Taça da Liga. Mas é um jogador que tem tentado parecer, é um jogador que nota este tema de constituição física olha, por acaso até é semelhante a mim, ele tem a mesma altura que eu, mais ou menos penso que eu e eu compreendo o lado do Arturo Cabral na medida em que eu também demoro tempo a entrar no ritmo físico. Eu não sou profissional de futebol, mas pronto, também tenho uma atividade profissional também exige fisicamente e eu também demoro tempo a entrar em forma e percebo também o Arturo Cabral com a constituição física que ele tem é normal que ele demore tempo a entrar em forma, portanto, nesse sentido eu percebo. Agora vamos ver daqui para a frente se ele de facto já com alguns minutos de jogo, já com algum tempo de integração na equipa, vamos tentar perceber se ele de facto consegue ser uma mais vália ou não. O investimento foi alto, as expectativas são grandes, mas vamos dar tempo ao jogador, vamos dar esta olhada ao jogador para ver como é que as coisas correm até o final da época e depois no final da época e assim fazemos o julgamento, entre aspas. O jogador marcou um grande gol contra o Oroca, num terreno difícil, num terreno pesado, foi um golo a todo o terreno, um golo em que voou tudo à frente, portanto, teve a frieza de conseguir correr aqueles metros todos do terreno desde a linha do meio campo atrás da linha do meio campo até à área com perseguidores diretos e ter a frieza necessária para decidir e marcar. Já o golo que ele tinha feito para a Taça da Liga também foi um golo belo e feito, há quem diga que ele ia falhando, mas a verdade é que marcou e acabou por ser um golo bonito. O da Taça da Liga, da Taça de Portugal, tal como o da Taça da Liga também foi um golo bonito, o golo que ele ia falhando era para a Taça de Portugal e este golo para a Taça da Liga não causou dúvidas nenhumas. Em relação ao Neres, também queria deixar aqui um jogador que tem tido muita dificuldade em recuperar o lugar no once e que tem sido fatigado por lesões. Já o ano passado, mais ou menos para esta altura, ele também se lesionou e acabou por perder o lugar e este ano volta a repetir-se a sina. É um jogador que não tem tido muita sorte na sua carreira, transferiu-se para um país em guerra, depois veio para o Benfica, ganhou o lugar, começou muito bem com as pré-aluminatórias da Champions, brilhante, e depois acabou por ter uma lesão e perdeu o lugar, na altura perdeu o lugar para o Freddy Costas e para o João Mário, que fizeram os corredores. E neste momento acabou por ter mais uma vez uma lesão difícil, complicada, o seu regresso será apenas em 2024. Portanto, desejar aqui a maior das Sorts on Airs que teve, que recuperou a titularidade a pulso, com muita dedicação e esforço, saiu-lhe do corpo mesmo. Toda a gente devia a titularidade do homem e ele foi titular mesmo quase, teve que fazer jogos brutais para conseguir assumir a titularidade, assumiu, fez 4 assistências durante este período, é um desequilibrador nato da equipa, neste momento o único desequilibrador em forma que temos é o Di Maria, espero que o Rafa volte à sua melhor forma para termos mais um desequilibrador. A minha aposta até, como eu vos tinha dito há uns tempos atrás, até seria Di Maria em 10 no 11, para termos 2 desequilibradores no 11, os 2 melhores jogadores do Benfica no 11, isso não vai acontecer, portanto, que uma palavra da pressa ao Nerds e que tudo corra bem e que volto o mais depressa possível. E por hoje é isto, obrigado por terem assistido ao vídeo e até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica!